Oi, migas! Só folga da pessoa, migas. Tem migas que perguntam, e aí, Dani? E a barriga? Eu queria ver você barrigudinha, gente. Eu já era barrigudinha, não precisei ficar grávida, não. Vim hoje matar a saudade de vocês, dizer que eu estava com saudade, gente. Que vai ter muito vídeo pela frente. Eu não esperava ficar tantos dias fora, né? O Claudio ficou 23 dias em casa e eu achei que eu ia ficar só uma semana, né, gente? Aí foi maravilhosa as férias dele aqui em casa, a gente se divertiu. Pra falar a verdade, eu mal lembrei de celular, gente. Só nos últimos dias, só nos primeiros dias de janeiro, que foi dias, assim, difíceis, né? Vamos dizer, por conta do Edmilson, com as coisas e tal. Mas deu tudo certo. Aí agora eu tô aqui tranquila. Aí, ó, tô aqui no quarto. Aí, migas, eu tô aqui no quarto, tá bonita, no ventilador. Que maravilha, né? Minha barriguita. Como eu falei pra vocês, gente, eu já tenho barriga, né? Mas minha barriga tá ficando redondinha, né? Mas enfim, migas, ó. Tô aqui no quarto, tranquilona, no ventilador. Não dá pra ver muito, gente. Eu tô deitada ainda, mas ela já está mais redondinha. Fiz quatro meses. Hoje, segunda-feira. Né? Quatro meses do meu nenenzinho. Aí eu tô aqui na folga, no quarto. Minha mãe tá lá na cozinha e já já eu levo vocês lá. Gente, não repara a folga da pessoa. É, eu tô começando o vídeo aqui no quarto, porque é exatamente aqui que eu tô, né? Mas minha mãe já tá lá na cozinha, fazendo as coisas lá, preparando as coisas. Daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês. E vai ser uma segunda-feira gostosa. Bom, migas, eu só não vou mostrar a barriga pra vocês, porque eu não gosto de ficar nem espondo assim, não. Não mostrando barriga, essas coisas. Eu tenho vergonha. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Minha mãe empolgada. Tá inspirada hoje, tá fazendo pão de queijo. Vai fazer torta daqui a pouco. E olha quando ela prepara a massa. Com que facilidade, migas. Eu acho que essa é a parte mais difícil, gente. Que é deixar a massa assim, bem homogênea. Eu sempre faço... Faz tempo que eu não faço, né? Pão de queijo, mas... Essa é a mesma massa. Meu pai trabalha numa fábrica de bolo. Lá eles vendem as massas, tudo certinho. Aí a massa do pão de queijo vem meio que pronto, né? Você tem que acrescentar algumas coisas. Eu acho que essa aqui é a parte mais fácil. Que é enrolar. Agora. E minha mãe vai enrolando assim, meio sem forma mesmo. Impressionante. Depois quando os bichinhos estão prontos, gente, eles crescem tanto. E é delicioso. Eu amo pão de queijo com coca, tomando coca. E eu vou arrumar aqui, gente, essa mesa. Tirar essa bagunça, esse excesso daqui. Tá uma zona. Aí eu vou arrumar aqui até pra deixar minha mãe mais tranquila aqui. E esse fundo musical que vocês estão ouvindo, gente. Esses latidinhos. É o Brad, gente. É o Brad, nosso cachorrinho. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, esse safado. Olha ele lá, ó. Olha o show, olha o show. Gente, quando não tem ninguém em casa, ele é bonzinho. É só chegar a gente que ele quer se aparecer. Esses latindo o tempo todo. Tchau. 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 Gente, meu amor chegou. Acho que meu irmão veio trazer ele de carro. Ai, que chuvinha gostosa, amigas. Mas agora tá essa chuvinha gostosa. Tá pesquinho. Eu amo quando chove, né, amigas? Vocês sabem que eu amo. Né, amigas? Barulhinho da chuva. Só as migas e migas vão saber o que significa isso. Tô brincando, amigas. Eu tô esperando a pessoa se tocar e sair do carro, mas eu acho que ele não vai se tocar. Fala bem, seu padrinho. Fala bem, seu padrinho. Meu amor chegou, fala oi pras migas, amor. Oi, irmão. Ai, meu irmão, fala oi pras migas. Oi. Oi. Mostra o brad aqui pras migas, não é? O brad? Olha lá, brad. Olha, gente, esse é o brad. É o nosso neném. Cuidado, Ju, que você não cai daí. Olha. Dá aí pras migas. Olha. Olha. A Julia catou o pijama da mãe dela. A Julia tá com o meu pijama. Oi, meu pai, é. Deixa eu beber bem-vindo, pai. É, bebe bem-vindo. Olha o negocinho. Para de não me me orelha. Hum, gotoço. Tem esse melhor. É que ele é sem vergonha, não fica quieto. Mas, olha, tem o lencinho, ó. É, lencinho. Olha a lenguinha. Olha a lenguinha de ser vergonha. Amor, tá precisando de um banho. Eu vou dar banho. Cesta-feira, amor. É, lencinho. Tchau 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 Tchau